Ter sucesso no cultivo de suculentas, cactos e plantas é muito bom, é muito gratificante, mas é necessário a nossa participação para que este sucesso aconteça. Você já deve ter ouvido a expressão de que a natureza é sábia, e realmente a gente sabe que ela é, mas a natureza também depende da participação humana para que muitas coisas aconteçam, principalmente o sucesso no cultivo das plantas. Porque nós temos concorrência neste amor às plantas, neste gostar das plantas, porque assim como nós gostamos, as pragas também adoram. Mas fica tranquila e tranquila, porque no vídeo de hoje eu tenho a dica de uma cauda muito boa, e melhor ainda, quase de graça, para ajudar no combate dessas pragas, e durante o vídeo eu vou falar quais são as pragas que esta cauda ajuda a combater, ou pelo menos prevenir. Porque nós sabemos que tão importante quanto combater uma praga é prevenir e evitar que ela chegue aí no seu quintal, no seu cultivo, no seu jardim. E você poder ver mais flores do que pragas, como moscas, coxonilhas, polgões, fungos, caracóis e lesmas, ferrugem e tripes, ácaros e lagartas, entre outras tantas pragas que além de a gente ter que aprender o nome das plantas, tem que aprender também o nome das pragas para ajudar a combater essas temíveis pragas. Eu sei que é complicado, não está fácil para ninguém, principalmente no período de verão, é bem complicado combater todas essas pragas. Meu amigo, minha amiga, bem-vinda e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos, e eu espero que você esteja muito bem. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar pra você aqui algumas suculentas que a gente tem algumas dificuldades em cultivar elas, como a Albert Bynes, por exemplo, que é uma suculenta bem lindona, bem bacana de se ter, porém quando chega esse período agora de verão, é bem complicado o cultivo dela, porque ao mesmo tempo que a gente tem algumas bem bonitas, tem algumas também que são bem atacadas por pragas. Aqui o preventivo que a gente faz antes de aplicar qualquer inseticida, fungicida, qualquer tipo de defensivo, é realmente a questão da limpeza e observação. Toda folha com fungo a gente retira, coloca numa sacola plástica e joga bem longe aqui do quintal. Junto com os fungos tem também os caracóis, as lesmas, principalmente essas pequenininhas aqui. Então é bem importante o uso do defensivo, e essa cauda que eu vou deixar de dica hoje, ela ajuda a diminuir bastante também as lesmas e caracóis. Além de aplicar um fungicida, seja ele químico ou natural, como é o caso de hoje que eu vou passar a dica, é importante também jogar no lixo todas as folhas contaminadas, para evitar que contamine as outras plantas. O vídeo de hoje também é para atender a amiga inscrita no canal, a Isabel, que ela colocou aqui nos comentários, Marcos, suas dicas fazem diferenças, minhas plantas melhoram muito com seus vídeos, não perco. Estou com problemas com formigas, lesmas, alguma dica? E no outro comentário ela colocou, poderia me ajudar sobre a cauda da folha de mamona? Ouvi dizer que é bom. Como você faz e me recomenda? Tirando a dúvida da Isabel, e caso seja a sua dúvida também, sim, aqui a gente utiliza sim a cauda da folha de mamona, e é sobre ela que eu vou conversar com você no vídeo de hoje, mostrando como fazer, como aplicar, e quais as pragas e insetos que nós já conseguimos combater, ou pelo menos diminuir aqui, em meio ao nosso cultivo, em meio ao nosso quintal. E aproveitando aqui a imagem desta Black Prince, que também é uma suculenta bem perseguida por pragas, e aqui no nosso cultivo, a gente vira e mexe, precisa recomeçar com a Black Prince, porque no mesmo tempo que ela está grande e bonita, ela pega um fungo, pega uma praga, e do nada a gente tem que recomeçar ela toda de novo. E aí com você no seu cultivo, quais as suculentas que você já viu ela grandona, e do nada ela começou a pegar fungo, começou a apodrecer caule, e você teve que recomeçar. Aqui nós já fizemos isso também com a Crispate Beauty, que é uma suculenta também muito lindona, bem rústica, a gente gosta muito dela, mas realmente, de vez em quando, ela aparece aqui com alguns problemas. Nós temos algumas delas, essa daqui é a maior que nós temos, e que está bem lindona, mas ela está lindona justamente porque a gente aplica esta cauda que eu vou passar para você, que é a cauda da folha de mamona, junto com a cauda da canela, canela moída. A Punita, que o próprio nome já aparece com o Bonita, mas é punita, é uma suculenta lindona, mas assim como nós gostamos dela, as pragas também adoram. É uma suculenta que vive sendo prejudicada aqui por ataque de fungos, principalmente, e também coxonilhas. E eu acredito que nós ainda temos essas plantas aqui no nosso cultivo, justamente por usar esse defensivo, que é a aplicação de fungicidas, inseticidas, uma vez por mês, pelo menos. Esta mesma está bem atacada de fungo, mas está viva, e eu tenho certeza que no outono, inverno, ela estará lindona novamente, porque normalmente é assim no nosso cultivo. No verão, muitas plantas ficam bem feinhas, bem estragadinhas mesmo, pelo ataque das pragas, mas a gente vai cuidando delas aqui, para poder elas sobreviverem, e chegarem no outono, e ficarem bem lindonas. Como é o caso da próxima suculenta, que é a Baromboude. Baromboude também é uma suculenta muito lindona, mas também vive sendo perseguida por fungos. Então, aqui a gente procura sempre colocar carvão por baixo dela aqui, apoiando as folhas, para não encostar no substrato, porque qualquer excesso de umidade, elas fungam e enchem de pragas. Esta daqui já poderia estar bem maior, mas eu precisei decapitar, porque estava com fungo, e agora ela está se recuperando. O mesmo caso é a Lula. A Lula também é uma suculenta, bem perseguida por fungos, por pragas. A nossa aqui já estava bem maior, com muito mais folhas, mas nos períodos de chuva, nós tivemos que tirar muitas folhas dela, e hoje ela está aqui, do mesmo tamanho praticamente, quando ela chegou para a gente, e ela já esteve bem maior. Mas graças à cauda, as caudas que a gente utiliza aqui, como defensivo, elas estão bem. A Letícia também, nós temos algumas aqui no cultivo, mas vivem manchadas de ataque de fungos, e pelo fato delas aglomerarem por dar colônias, então, elas também pegam algumas coxonilhas. Então, a gente sempre faz o combate, e a prevenção, com essa cauda da folha de mamona, e a cauda da canela moída. A orelha de elefante, aí no seu cultivo, ela é fácil, ela é tranquila de cultivar, porque aqui também, a gente já teve algumas bem grandes, e quando ela estava chegando, num porte bem gigantona, nós tivemos que decapitar, por causa de ataque de fungos. Essa vermelhona mesmo, ela já esteve bem maior, bem mais exuberante, hoje ela ainda está bonita, mas como você pode ver, tem algumas manchas, e elas estão em recuperação. Também com o uso, aí da cauda da folha de mamona, e a cauda da canela. Daqui a pouquinho, eu vou passar para você, como fazer, e como aplicar. A jade variegata, também era uma planta, que a gente tinha o sonho, de ter ela, de possuir essa planta, nós conseguimos, e a nossa aqui, já estava ficando bem grandona, também, mas acabou diminuindo, um pouco das folhas, por causa do ataque dos fungos, mas hoje ela está se recuperando, também. A madiba também, é uma suculenta, que nós conseguimos, há um tempo atrás, uma muda dela, ela já esteve bem maior, bem grandona, mas por questão, de ataque de fungos, também, ela deu um apodrecimento, no caule dela, eu precisei fazer, a decapitação, hoje ela já está enraizada, e já está começando, a pegar a forma, de novo. Então, são várias suculentas, que poderiam estar, bem maiores, mas que regrediram, nos períodos de chuva, de umidade, agora no verão, mas que estão se recuperando, com o uso dessa cauda. A patinha de urso, também, é uma suculenta, bem lindona, uma suculenta, bem querida, e por todos, mas também, deve-se ficar, bem atento, porque ela costuma, dar um apodrecimento, de caule também, e ao mesmo tempo, que ela está, grandona, lindona, a gente, corre o risco, de perder, se não ficar atento, e se não usar, e fizer uma aplicação, por meio, de um defensivo nela. Quem acompanha o canal, há mais tempo, sabe que nós aqui, usamos muito, a torta de mamona, e nós mesmos, buscamos a mamona, eu busco a mamona, coloco para secar, e eu mesmo, faço a torta de mamona, aqui, para as nossas plantas, para as nossas suculentas. E no meio, das minhas pesquisas, tudo que eu descubro, que é bom, a gente fazer, de uma forma mais natural, eu procuro fazer. em meio a essas pesquisas, e testes, que eu procuro fazer aqui, para poder, melhorar o nosso cultivo, e passar a dica, para você também, eu aprendi, há pouco mais de um ano, vendo uma reportagem, de um técnico agrícola, que o uso também, da mamona, pode ser feito também, o uso da folha da mamona, para poder fazer, um biofertilizante, que serve também, que ele tem teor, de fungicida. Então, além de pegar a mamona, quando eu venho buscar, eu levo também, algumas folhas, para poder fazer a calda, da folha da mamona. Caso você ainda, não conheça a mamona, este aqui, é o pé da mamona, é a planta mamona. Vou colher algumas folhas, e levar para casa, para poder fazer a calda, e apresentar para você. Pelo fato de usar, a torta de mamona, às vezes a gente deixa, uma semente ou outra, de propósito, para poder ter, algumas mudas da mamona. Mas como estes dias, agora está muito quente o sol, então, os pés de mamonas, que eu tenho aqui, estão com as folhas, bem pequenininhas, eu preferi, ir lá na rua, e buscar então, porque aqui a gente, encontra ela para todo lado. Nesse caso aqui, eu vou utilizar então, quatro folhas grandes, para preparar a calda. Essas quatro folhas, eu vou preparar aqui, um litro, da calda. Para essa calda, ficar mais rica, com mais nutriente, dessa vez, eu vou usar aqui, em vez de usar água, eu vou usar um litro, da calda de canela. Essa calda aqui, eu preparei de ontem, para hoje, mas eu vou passar, para você aqui, o método, como a gente prepara ela, um dia antes, de começar a fazer, a calda. No caso aqui, é só usar mesmo, um pacote de canela moída, colocar no recipiente, que tenha, como você cobrir, tampar depois, porque isso aqui, vai ser reservado, vai ser guardado, num local, e deixar aí, por 12 ou 24 horas, de acordo, com a sua preferência. É importante, fazer isso aqui, antes, porque aí, a canela, vai liberar, os nutrientes dela, nesta água, e já vai ficar, uma calda, da canela em pó. Caso você, não tenha, a canela moída, você pode fazer, só mesmo, com as folhas, da mamona. Neste caso aqui, eu estou te mostrando, como que prepara, porque eu já tenho, uma aqui preparada, para poder começar, a fazer a calda. Aí, é só acrescentar, água mesmo, e deixar reservada, aí, para você usar, no dia seguinte, quando for preparar, a calda, com as folhas, da mamona. Este aqui, eu vou guardar, e depois, eu utilizo ela, para poder fazer, uma outra calda aqui. Para fazer a calda, de hoje, para apresentar, para você, eu já tenho aqui, uma calda pronta, que eu deixei reservada, de ontem, para hoje. E agora, eu vou utilizar ela aqui, para a gente começar, a fazer, a nossa calda, da folha de mamona. Então, para ficar mais rica, e bem melhor, essa calda, vou colocar aqui, um litro, da calda da canela. Porque a canela, ela tem efeito, bactericida, fungicida, cicatrizante, enraizador, porque ela tem, micronutrientes, como cálcio, potássio, ferro, e algumas outras, vitaminas, essenciais, para nutrir, e cuidar da planta. Vou colocar também, dois dentes de alho, porque o alho também, ele é fungicida, e bactericida, pode ser com a casca, e tudo, melhor ainda. E aqui, eu vou colocar, então, as quatro folhas, de mamona. Não precisa nem rasgar, porque o liquidificador, ele vai triturar tudo. E se você não tiver, um liquidificador, que você usa, para jardinagem, e não queira usar, o sal da sua cozinha, você pode macerar, essas folhas, esse preparo aqui, dentro de um balde, coloca a mesma quantidade, de água, pega aí, um pedaço de pau, e faz a maceração, de tudo isso. eu faço no liquidificador, porque esse aqui, ele é próprio, para jardinagem, a gente não usa ele, na cozinha, não usa ele, para uso próprio, mas aqui, é bem mais rápido, porque aí, ele vai bater, e vai triturar, e vai deixar, essa mistura, bem mais consistente, e bem mais homogênea. Só falar, mais um pouquinho, aqui, da calda da canela, porque, normalmente, quando a gente, recebe planta, que vem de fora, que ela chega desidratada, a gente faz, essa calda, e coloca, numa bacia, ou num lugar, onde a gente, vai colocar as plantas, que vem com raízes, para poder hidratar, e deixar, para no outro dia, plantar. Quando a gente, vai plantar, aquela planta, que chegou, ela já está, toda hidratada, e rapidamente, ela desenvolve, nos vasos, onde a gente planta. E aqui, nessa calda, que eu estou preparando, com a folha de mamona, como você viu, este líquido, que está aqui, ele é a calda, da canela, com as folhas de mamona. Então, essa mistura, ela fica excelente. Juntando, os três produtos, a gente tem, uma mistura, muito boa, que vai formar, aqui, um biofertilizante, que vai, nutrir, hidratar, e trazer, para as plantas, micronutrientes, e macronutrientes, essenciais, para o desenvolvimento, e a planta, vai estar, nutrida, e tratada. Pegando, aqui, essa calda, eu vou colocar, então, numa sacola preta, você pode fazer o mesmo aí, é necessário, colocar numa sacola preta, e colocar dentro de um armário, dentro de uma pia, e deixar aí, por 12 ou 24 horas, de acordo com a sua preferência. aqui, aqui, então, já é o dia seguinte, já completaram, então, as 24 horas, agora, já é o finalzinho do dia, eu já coei aqui, a mistura, né, a mistura das folhas de mamona, com a calda da canela, passa aí, num coador, para poder, não entupir, aí, o borrifador, pulverizador, que eu vou utilizar, então, aí, na sua casa, você pode fazer o mesmo, é só passar num pano, se você não tiver, um coador próprio, para jardinagem, que coa, e evita aí, de entupir, o borrifador, e o pulverizador, aqui a mistura, ela deu um pouco mais, de um litro, porque, eu tinha feito um pouco mais, para poder, mostrar para você, como que a gente faz, a mistura aqui, se você for aplicar, em formigueiro, em formigas cortadeiras, ou cupim, ou lesma, caracol, caramujo, diretamente, no inseto, na praga, você pode jogar a mistura, do jeito que está aqui, ó, quatro folhas, com a calda, sem diluir, mas se você for aplicar, nas plantas, em geral, e nas suculentas, e cactos, por exemplo, quando você for aplicar, na folhagem, é necessário, você, diluir essa mistura, então, você vai colocar, sempre, 200 ml, dessa mistura, num recipiente, e completar, com 800 ml, para formar, então, um litro da mistura, para não ficar dúvida, nenhuma, eu já separei, aqui, uma garrafinha, pequenininha, de 200 ml, e também, um copo, que mede, aí, 200 ml, porque eu vou colocar, nesse pulverizador, acrescentar, aqui, então, formando, dois litros, que é a medida, do pulverizador, para poder, fazer aplicação, agora, aqui, nas suculentas, se, eu, tivesse, aqui, uma, infestação, de, formiga, de cupim, por exemplo, eu, poderia ir lá, e despejar, direto, na praga, e, mataria, na hora, e, é o que você, pode fazer, aí, no seu quintal, né, no problema, que você tiver, aí, com a infestação, de inseto, e de praga, já, para colocar, nas plantas, nas suculentas, eu, vou colocar, então, aqui, ó, para 800 ml, eu, vou completar, então, com essa garrafinha, de 200 ml, ou, com este copo, de 200 ml, no pulverizador, eu coloquei, um litro, e 600, ou seja, 1600 ml, vou pegar, o copo, de 200 ml, mais a garrafinha, de 200 ml, para completar, então, os dois litros, se você, for preparar, então, dois litros, aí, na sua casa, você, pode pegar, então, dois copos, desse, de 200 ml, ou duas garrafinhas, de 200 ml, colocar no recipiente, com a medida, de dois litros, né, que cabem, dois litros, e completar, então, com água, para formar, os dois litros, essa de um litro, aqui, quando eu preparo, para pulverizar, todas as plantas, eu utilizo, um litro, e coloco, num galão, que cabe, cinco litros, e completo, ele, com mais quatro litros, d'água, então, é um litro, da medida, da cauda, para mais quatro litros, de água, para pulverizar, nas plantas, então, só repetindo, para não ter erro, aqui, já tem, 1600 ml, no pulverizador, vou colocar, 200 ml, formou, 1800, vou pegar, então, aqui, a garrafinha, também, de 200 ml, vou derramar, aqui, no pulverizador, formando, então, completando, os dois litros, que eu preciso, para agora, para este momento, para poder, pulverizar, aqui, as suculentas, as plantas, em geral, enquanto, eu termino, de preparar, aqui, então, o pulverizador, e começar, a aplicação, já vou falando, para você, um pouco mais, dos benefícios, a cauda, da folha, de mamona, ela, é rica, em alguns, micros e macros, nutrientes, como, nitrogênio, fósforo, cálcio, e outros, micronutrientes, né, essenciais, para o bom desenvolvimento, das plantas, em geral, os benefícios, e funções, da cauda, da folha, de mamona, e da cauda, de canela, é controlar, doenças, né, como fungos, vírus, bactérias, insetos, é um produto, totalmente, natural, orgânico, e que realmente, não vai prejudicar, a sua planta, em nada, como você vê aqui, eu faço, aplicação, em cima, das plantas, nas folhas, no substrato, no vaso, coloco, em volta, geral, porque se tiver, alguma praga, ou algum inseto, que eu não veja, por aqui, mas que esteja, por aqui, com a aplicação, desta cauda, tanto com o cheiro, quanto, com a toxicidade, da folha, da mamona, esse inseto, essa praga, com certeza, morrerá, já a planta, ela não é prejudicada, em momento algum, por esta aplicação, porque, ela está sendo, nutrida, e protegida, quando joga a cauda, nas folhas, e na planta, se vier, alguma mosca, e pousar aqui, algum bicho, algum inseto, para poder, comer a planta, ela vai sentir, o gosto amargo, o gosto ruim, e vai entender, que aqui, não é para ela, então, ela não volta mais, e se, caso digerir, ela, com certeza, vai morrer, por causa da toxicidade, da mamona, da folha de mamona, a toxicidade, da folha da mamona, que é a, ricina, e ricinina, essa toxicidade, ela só faz mal, para as pragas, e para os insetos, para as plantas, não faz mal, e para nós, humanos, também, só vai fazer mal, se você ingerir, então, é importante, quando você, preparar tudo isso, você lavar bem, a sua mão, não esfregar os olhos, não colocar a mão, na boca, fez essa aplicação, vai lá, passa um sabãozinho, na mão, e está tudo certo, caso você, tenha alguma alergia, algum tipo de produto, usar aí, uma luva, um óculos, quando for fazer, essa aplicação, a aplicação, nas plantas, é sempre ao final do dia, quando já está, terminando, então, a incidência, de luz solar, aqui, daqui a pouquinho, vai escurecer, as plantas, elas vão parar, de fazer a fotossíntese, porque o sol, vai se pôr, quando escurece, elas abrem, as boquinhas delas, que são, os que a gente chama, de estômatos, micro boquinhas, para poder absorver, tudo isso aqui, e se nutrir, e se proteger, eu uso também, essa cauda aqui, no cacto rabo, de macaco, principalmente, nas mudinhas, que eu faço aqui, para poder deixar a dica, para você, aqui nos vídeos, e olha, para você ver, como elas estão, desenvolvendo muito bem, tanto crescendo, quanto liberando mudas, depois que nós, começamos a usar, essa cauda aqui, plantas que eram, bem difíceis, de ser cultivadas, melhoraram bastante, no cultivo, tanto na questão, de tratar elas, as doenças delas, quanto na questão, de brotar, de crescer, de desenvolver, porque a função, dessa cauda, é realmente, controlar doenças, que venham, prejudicar as plantas, então, é uma forma, de prevenir, e ao mesmo tempo, fertilizar a planta, porque, é como se fosse, um remédio, que ao mesmo tempo, fosse nutrir, e ajudar a planta, a desenvolver, e o melhor ainda, que é quase de graça, e o bom também, é que quando você, não puder, sair da sua casa, para ir lá, no local, comprar um adubo, um biofertilizante, caso você tenha, isso por perto, a mamona, a folha de mamona, a canela, você pode preparar, aí um biofertilizante, muito bom, que vai, nutrir a sua planta, e tratar ela, ao mesmo tempo, e assim como, nós seres humanos, buscamos, várias fontes, de alimentação, de nutrição, em vários alimentos, as plantas, também precisam, ter essas opções, e caso você, não vá usar agora, porque você, já aplicou, algum adubo, algum biofertilizante, ou algum fungicida, pode guardar a ideia, se você quiser, e gostar, e depois você, faz e aplica, e mais uma vez, em meio a tantas informações, pode ser que eu, deixei alguma aqui, sem passar para você, que seja importante, se ficou dúvidas, deixa nos comentários, me procura lá, no Instagram, deixa lá, uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer, em tirar a sua dúvida, tá certo, combinado, espero que tenha gostado, do vídeo, que tenha sido útil, se gostou, e não foi inscrito, ou inscrita, vou te pedir, que se inscreva, ativa o sininho, de notificação, deixa um joinha, um comentário, que aí o YouTube, vai entender, que você, gostou, que você, interagiu, pega todo o vídeo novo, que eu postar aqui, e manda para você, e se você, conhece alguém, que precisa dessa dica, também, compartilha, vamos ajudar, esse vídeo aí, a crescer, e o canal a desenvolver, cada dia mais, para a gente ficar mais empolgado, e animado, para trazer mais informações, como essas para você, tá bom, para quem ficou, até o final do vídeo, eu agradeço, pela sua companhia, desejo a você, uma excelente semana, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, Tchau,